Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva, para a segunda parte do capítulo 1 de Daniel. Hoje nós vamos ler o versículo 17. Acompanhe comigo o versículo 17. Ora, a esses quatro mancebo, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim de dez dias em que o rei tinha dito que os trouxesse o chefe dos eunucos e o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Siro. Nós conhecemos essa história muito bem. Daniel, quando eles foram selecionados, o chefe dos soldados pegou Daniel e os três amigos para alimentá-los com os alimentos que o rei havia determinado para todos os jovens que estavam ali para ser mais uma vez selecionados para assumir os quatro cargos. E aí, quando Daniel, ele observou a comida, o cardápio que o rei determinou para todos os jovens que estavam sendo candidato para as vagas, então Daniel olhando o cardápio, ele não gostou porque tinha vinhos e um monte de outras comidas que não agradavam a Deus. E aí, Daniel, ele disse para o chefe, olha, nós queremos legumes e água, não vamos comer outro tipo de comida. Veja bem que Daniel tinha um tremendo conhecimento em culinárias, porque para fazer a escolha, a mudança de cardápio que ele fez, só poderia ser feito por uma pessoa com alto conhecimento em culinária. E aí, o que acontece? O chefe disse, nossa, mas eu não posso dar a você somente legumes e água, porque os vossos semblantes vão estar diferentes do semblante dos eunucos, dos outros que comem carne, que bebem vinho, como o melhor do banquete do rei. E Daniel, ele disse, experimenta-nos durante dez dias e veja o nosso parecer. E aí, o homem concordou em dez dias alimentá-los de legumes e água. No final dos dez dias, ele percebeu que o semblante do Daniel e dos três amigos era mais bonito, era melhor do que o semblante dos homens, dos outros candidatos que comiam do cardápio do rei. E aí, ele resolveu, então, a cuidar daqueles quatro homens no cardápio que eles haviam escolhido. Então, Daniel e os amigos dele passaram a comer desse cardápio. E aí, o que acontece? Quando venceu o tempo, os três anos deles apresentarem ao rei Nabucodonosor, nós lemos aqui, eles apresentaram e Nabucodonosor entrevistou-os, cada um deles, para saber, para analisar os seus conhecimentos. E aí, Nabucodonosor, fazendo uma entrevista com todos os outros jovens que estavam ali, ele encontrou os quatro mais inteligentes, dez vezes mais sábio, e mais inteligentes do que todos os outros jovens. E aí, o que acontece? E o rei falou com eles e, entre todos eles, não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E, por isso, permaneceram diante do rei. Olha só! E em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos. Ou seja, dez vezes mais doutores do que os outros. Então, meu irmão, eu não sei qual é o seu interesse na obra de Deus, não sei se você tem interesse de crescer na palavra, nos louvores, não sei qual é a sua área que você almeja crescer e que você quer destacar na obra de Deus, mas um conselho eu te dou. Se você quer crescer, você precisa separar-se do mundo. Se você quer crescer biblicamente, se você quer ser um levita fiel, um levita honrado por Deus, um missionário, um pregador, qualquer função na obra de Deus, se você quer ter honra, você precisa separar do mundo. Você precisa deixar de fazer o que as pessoas comum fazem. Enquanto você estiver misturado na comida com que os outros comem, enquanto você estiver misturado na diversão, com que os outros misturam, se divertem, você será como qualquer um deles, porque você não faz diferente. E quem não faz diferente, não será diferente. Então, meu amigo, se você quer destacar na obra de Deus, você precisa ser como esses quatro homens, que mesmo antes de ir para o palácio de Nabucodonosor, eles já eram muito sábios. Eles já eram de alto conhecimento na ciência, nas letras, nas religiões. E quando eles entraram dentro do palácio e ficou mais três anos em preparação, eles tornaram-se dez vezes mais doutores do que as outras pessoas que estavam participando da mesa do rei. Porque os participantes da mesa do rei, eles tinham suas festas, suas iguarias, as suas diversões, os seus momentos de lazer. E quando foi para fazer a prova final, a entrevista final com Nabucodonosor, eles foram reprovados. Então, crente ou cantor, eu não sei qual é o seu cargo, qual é o seu chamado na obra de Deus, se você quer crescer e destacar diante de Deus, e ter grandes oportunidades diante de Deus, você precisa deixar de fazer o que as pessoas comuns fazem. Você precisa passar mais horas lendo a Bíblia. Eles passam muitas horas no Facebook, passa essas horas lendo a Bíblia. Eles passam muitas horas no WhatsApp, passa essas horas orando. Eles passam muitas horas assistindo futebol, façam essas horas jejuando. Eles passam muitas horas aí brincando, jogando, soltando pipas, sei lá o que é que esses crentes de hoje andam fazendo. Meu amigo, inverta isso. Se você quer ter destaque no mundo espiritual, você precisa inverter esse quadro. Você precisa inverter as horas de diversão. Você precisa mudar esse quadro e buscar a Deus. Buscar ler a Bíblia. Há muitas crentes que quando vão pregar, eles meem um capítulo inteiro para poder repetir o capítulo novamente. Eu já cansei de ver crentes pregar assim. Ele chega lá e fala, Vamos ler em Daniel no capítulo 1, como é esses dois vídeos que eu estou fazendo. Eles leem o capítulo 1 todo. Aí você acompanha. O capítulo 1 tem 21 versículos. Eles leem o capítulo inteiro. Aí quando você imagina que ele vai fechar a Bíblia para ele explanar aqueles 21 versículos que ele leu, negativo. Ele volta lá e começa a repetir toda a história de novo. Eu te pergunto, é uma pessoa que conhece a Bíblia? É uma pessoa que lê a Bíblia? É óbvio que não. Uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, ele lê a história, de onde ele vai pregar, ele já estuda em casa. Irmãos, vamos ler capítulo tal e versículo tal. Ele lê, ele já nem precisa mais olhar novamente a leitura. Porque ele tem o conhecimento. Ele já tem a palavra dentro do coração, na sua mente. Então, é fácil identificar uma pessoa que lê a Bíblia e a que não. Porque a pessoa que começa, diz que vai pregar. Ele lê o texto inteiro. E daí a pouco ele volta no texto de novo. E quer repetir aquela mensagem que já foi lida. Dá para entender que ele não é um conhecedor. Então, meu irmão, se você quer ser um pregador, um missionário, um pastor, evangelista, um cantor, qualquer coisa que você escolheu na obra de Deus, você precisa deixar de fazer o que todos fazem. E fazer diferente para que você venha a ter sucesso diante de Deus. Deus, eu vou te repetir mais uma vez. Deus não vai escolher pessoas indultas para fazer a obra dele. Não vai. Esquece desse negócio. Esquece desse negócio que, ah, Deus fez uma jumenta falar, Deus pode usar qualquer um. Negativo. Deus fez a jumenta falar naquele exato momento, porque não existia nenhum profeta ali, naquele momento, para falar com Balaão. Mas hoje, meu amigo, tem profeta para tudo que é lado. E outra, tem a maior profecia, que é a Bíblia Sagrada. Hoje você acha esse livro aqui no lixo. Basta você procurar em alguns lixos que você encontra esse livro. Esse livro é a maior profecia. Está em todas as esquinas desse mundo. Para que é que Deus vai ter que usar quem não conhece a Bíblia? Se tem milhares e milhões de obreiros que conhecem, você acha que Deus vai pegar você, que não lê, que não estuda, não ora, não jejuma, Você acha que Deus vai pegar você para fazer a obra dele, meu amigo? Só porque você tem vontade? Vontade todo mundo tem para ganhar na Mega Sena. Mas é só um que ganha. Meu irmão, você precisa acordar. Ah, meu irmão Wender, mas Deus usou fulano que vai me levar em terra. Meu irmão, é mentira. Sem conhecimento, sem preparo, é mentira. Deus não vai enviar soldados para uma guerra para servir de escudo humano. Deus só vai enviar soldados preparados. E isso é o lógico. Isto é o lógico. Davi foi escolhido para ser rei de Israel porque Davi matou leão, Davi matou urso, Davi matou golias, Davi havia feito uma grande preparação, um grande treino para entrar no campo missionário de Deus. Meu irmão, é simples. Não precisa de você ficar atrás de profecias, de profetas, não precisa de nada disso. O tempo que você está perdendo para fazer isto, para ir atrás de profeta, para ir atrás de balela, vai atrás da verdadeira profecia, meu irmão, que é a Bíblia Sagrada. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Música A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada .